Oi meninas, tudo bem com vocês? Oi gente, eu tô passando aqui pra falar com vocês algo que veio assim, direto no meu coração. Eu tô recebendo muitas perguntas, até porque é inverno. Quando é inverno, o que a gente quer tratar? A gente quer tratar da pele. No verão, geralmente, o pessoal começa lá por setembro, outubro, pra tratar do corpo. Mas agora, tem muita gente tratando do rosto, da pele. E por conta disso, eu tô respondendo muitas perguntas das minhas alunas no direct. Então, chega pergunta pra mim assim, Gabi, eu quero fazer um peeling na minha cliente. É tempo de fazer peeling, é tempo de clarear o rosto. Mas o que eu faço primeiro? Primeiro eu faço limpeza de pele, primeiro eu faço peeling, primeiro eu faço hidratação, primeiro eu preparo essa pele, primeiro eu introduzo home care. Gente, são muitas perguntas ligadas a uma situação só. Melhorar a pele dessa cliente. E quem que não quer, né? Melhorar a pele dessa cliente, deixar essa pele mais bonita, mais clarinha, com menos vícios, com mais volume. Então, tem muita pergunta chegando. Por exemplo, você sabia que 50% do seu rosto, com certeza, vem de uma característica genética da sua mãe e do seu pai? Mas 40%, gente, é epigenético. Ou seja, são as situações externas que você vive como tomar ou não sol, dormir ou não bem, comer ou não bem, se alimentar, tomar água, fazer o home care, vão influenciar diretamente nessa transformação e também nos resultados daquilo que você quer. Então, é importante você, por exemplo, explicar isso pra sua cliente. Entendeu? E 10% são acontecimentos inevitáveis que ninguém quer, né? Então, lembre-se sempre, epigenética é 40%. Por isso que a gente tem que entender muito. E é muito importante que você oriente a sua cliente a fazer todas essas coisas, né? Por exemplo, chegou outra pergunta aqui. Professora, quais são os melhores produtos pra eu indicar pós-limpeza de pele pra minha cliente? Professora, eu vi que você faz drenagem linfática na sua limpeza de pele. Por quê? E pra que você faz isso? Outra pergunta, gente, que é muito recorrente. Professora, depois da minha limpeza de pele, a minha cliente fica com manchinhas da extração, gente. Olha só o problemaço disso. Porque ela vai acabar melhorando a característica da pele dela por não ter mescravinhos, mas vai ganhar, em contrapartida, manchas. Então, a gente não pode fazer nada disso. Gente, tem tantas perguntas aqui. Professora, usar ou não vapor de ozônio na hora da limpeza? Por que usar? Por que não usar? Porque tem muita gente que fala usa. Outras pessoas falam não usam. Então, eu tenho definições de por que que a gente deve ou não utilizar o vapor de ozônio. Outra situação muito importante. Professora, hidratar a pele antes ou depois da limpeza de pele. Então, gente, se vocês querem saber todas essas perguntas e muitas outras que eu tenho aqui na minha mão, vocês vão fazer o seguinte. Eu vou deixar o link aqui nesses stories, porque na semana que vem eu vou dar uma aula pra vocês respondendo aí muitas perguntas que as minhas alunas me mandam. E claro, né, gente? Se é pergunta de aluna, você também com certeza vai ter alguma que vai solucionar aí as tuas dúvidas. Então, já clica aí nesse link pra você entrar dentro do meu grupo VIP. Tem gente que fala assim, professora, mas não vai passar no Instagram essa aula? Não, gente. Só vai acontecer essa aula. Quem tiver o link. E pra você ter esse link gratuito, você tem que entrar no grupo VIP. Tá bem? Bom, vocês me conhecem. Eu já tô na internet aí desde 2015, no YouTube, com quase 300 mil inscritos. Se você ainda não é inscrito, vai lá, já se inscreve, porque tem muita aula facial, corporal, de cosmetologia, de fisiologia. Tem muita coisa boa. Então, não se esqueça que toda aula que eu dou, eu sempre dou o melhor de mim. Sempre entrego coisa boa pra vocês. Tá bom? Então, já entra aí nesse grupo VIP pra você não perder essa super aula respondendo muitas dúvidas dessas alunas aí que querem realmente participar e entender um pouco mais sobre tratamentos faciais. Oi, meninas. Estou voltando aqui no meu Stories porque já recebi pergunta lá no direct. Professora, quem estiver dentro desse grupo VIP vai ter algum desconto nos seus cursos, lá nos seus links? Porque o que acontece? Geralmente, eu vendo todos os meus cursos individuais, eu não faço combo. Mas, uma vez por ano, eu sempre faço um combo ou facial ou corporal pras minhas alunas especiais. Então, pra você que entrar dentro desse grupo VIP, sim, vai ter um descontão pra quem estiver dentro do grupo VIP em um combo super especial que eu vou fazer de limpeza de pele, peeling, hidratação facial com gerenciamento de pele, ok? Então, espera até semana que vem. Não compra nada, não, essa semana porque vai ter um desconto pra lá de especial. Beijo pra você. Tchau. 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 Tchau.